Oiê pessoal, eu sou a Pauli, se você quer item grátis no Roblox já se inscreva no canal pra você não perder nada temos aqui gente dois itens, essa cabeça de jarro de plástico e também gente essa cabeça de abóbora lembrando pessoal que alguns itens que estão grátis podem ficar pagos aqui ó, grátis por duas horas eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é só clicar em comprar e obter agora vou pegar aqui também essa cabeça de abóbora e bora gente conferir no nosso inventário os nossos itens dá uma passada pela Paulilândia que eu já fiz vídeo de item grátis hoje e olha só, tá aqui os nossos rostinhos, boa sorte pra vocês e até o próximo vídeo